Na aula desportiva, o ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto afirma que é preciso alargar a base de recrutamento e apostar nas escolas de formação desportivas com base em critérios e na qualidade. O ministro adjunto do Primeiro-Ministro para o Desporto e da Juventude assegura que é importante apostar no investimento nas escolas de formação desportiva. Pelo que diz ser preciso alargar a base de recrutamento com base em critério e de qualidade. Defende este responsável na primeira sessão parlamentar deste mês de abril. Para que possamos diversificar as fontes de financiamento e clubes, associações, federações não possam estar sempre totalmente dependentes daquilo que são os apoios conseguidos através das autarquias locais e do Estado Central. E quanto à juventude diz que o país está alinhado com a Agenda 2030 e 2063 da União Africana. Explica que a Agenda 2063 identifica áreas importantes para o desenvolvimento do continente e para a participação da juventude nesse desenvolvimento. E nós precisamos desse alinhamento para que possamos ter a verdadeira integração de Cabo Verde no continente africano e não apenas na nossa sub-região. Essa integração nunca será feita sem a juventude, sem a juventude acreditar que as oportunidades existem no continente e que nós podemos aceder a essas oportunidades. Feita estas intervenções, ao ver do maior partido da oposição, o ministro adjunto do primeiro-ministro para o Desporto e da Juventude deveria apontar questões como habitação, emprego e empreendedorismo e, segundo a Ocida, 77 mil jovens encontram-se fora do sistema de ensino e formação. Porque a incidência do desemprego nessa franja da população é elevada, colocando-os em situação de vulnerabilidade social. E preocupa-nos, porque estamos cientes de que esta vulnerabilidade fomenta outros maus, como o aumento do consumo do álcool e de outras drogas, a violência e a criminalidade. Mas, senhor ministro, nós temos mais de 50 mil jovens que estão fora do sistema de ensino e formação. Estão sem emprego. Temos mais de 25 mil jovens desempregados no país. E o senhor é responsável. O senhor é um dos responsáveis por esta situação da Juventude do Cavalhar. Segundo o partido que sustenta o poder, é importante que o Desporto possa beneficiar de ações relacionadas com as políticas em matéria de saúde, emprego, juventude e educação. É igualmente necessário melhorar a repartição financeira do Estado e promover a sustentabilidade financeira a longo prazo do desporto nacional, com o objetivo de reduzir o fosso financeiro e competitivo entre organizações desportivas. A primeira sessão do mês de abril iniciou com o debate com o ministro adjunto do primeiro ministro para o Desporto e da Juventude, tendo-se debatidas várias questões direcionadas à camada jovem. Obrigado. Obrigado.